A cadela Moana, que foi resgatada após sofrer maus tratos em Sorocaba, segue em um abrigo em Cotia, na Grande São Paulo. Como será que ela está, hein? Vai ser colocada para adoção? O repórter Basílio Magno tem mais informações ao vivo pra gente. Oi, Baraza, quais são as notícias da Moana? Boa tarde! Oi, Baraza, boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo acompanhando o Manchete Noticidade. Olha, a notícia é a melhor possível. A Moana está bem, obrigado. E olha, ela está aqui. Inclusive, já deitou aqui, tranquila. Deixa eu fazer uma aproximação com ela. Tudo bem, Moana? Que linda! Ela está mais tranquila agora, Baraza, porque estava assustadinha, né? Aliás, ela está sendo bem cuidada. O lado psicológico da Moana também está sendo tratado aqui, porque ela chegou muito assustada. E pra você de Sorocaba aí, olha só, a Moana, pra você, nesse momento, como ela está agora. E me olhou, me olhou com certa desconfiança, mas ela sabe que eu sou do bem. Eu vou conversar com a veterinária que está cuidando da Moana, né? Está tratando dela. Primeiro, eu queria entender, quando ela chegou aqui pra vocês, né? Você começou a fazer o tratamento na Moana. Qual era o estado dela, psicológico, de saúde, enfim? O estado de saúde dela, quando ela chegou, era bem grave. Ela estava bastante abaixo do peso. Ela estava mancando das patas da frente, mancando da pata de trás. Ela sentia bastante dor. A gente teve que entrar com tratamento físico pra ela. Ela tem alterações em exames hepáticos, que também estão sendo tratados. Mas eu acho que a questão principal dela é o psicológico. Ela é uma cachorra extremamente assustada por todos os traumas que ela sofreu, por todas as agressões que ela sofreu. E a gente está fazendo aí um trabalho gradativo pra conseguir introduzir outros seres humanos, outros espaços, pra fazer isso respeitando todos os limites dela. Vou pedir pro Kleber mostrar a Moana, enquanto a gente bate um papo aqui. A Moana, ela tem medo de se aproximar das pessoas, né? Eu vi que ela se apegou bastante a você. Isso, ela se apega porque ela acaba criando confiança em quem ela vê que não bate nela. Então, quando ela passa aí mais de algumas horas, um, dois dias com alguém, ela acaba gerando uma confiança porque a pessoa não agride ela. As agressões realmente geraram um trauma muito forte nela, então toda vez que uma pessoa nova se aproxima é muito complicado. Mas a hora que ela percebe que está tranquilo, aí ela vai. Mesmo porque é um filhote, né? Ela tem 10 meses, então assim, é fácil ela confiar, mas ela precisa aí desse tempo por conta das agressões que ela sofreu. No momento ela está bem de saúde, parece que ela está com um probleminha no fígado. Isso, ela está fazendo o tratamento do fígado agora, mas a parte das dores já cessaram, a gente conseguiu tratar toda a dor que ela estava. Agora é só a questão do fígado mesmo e a parte psicológica que é o que mais demora, não tem jeito. Tá certo. Eu vou falar, Baraz, agora com o ativista da Causa Animal, vereador em São Paulo, Felipe Becari. Ele que resgatou a Moana, foi até Sorocaba, teve um trabalho de convencer os tutores, né? Para retirar a Moana e trouxe aqui para um instituto que fica em Cotia, com outros animais e ela está se adaptando. Felipe, aquela negociação lá foi muito difícil, né? Por quê? Primeiro, cumprimentando todos os espectadores, a equipe, obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre bom e Sorocaba e região merecem ver um pouquinho dessa história como ela está agora, para trazer um conforto. Foi muito difícil, né? A negociação com a família por uma questão jurídica, né? A gente não tinha a possibilidade jurídica de retirar o animal compulsoriamente, porque a situação não era mais de flagrante. Isso eu expliquei lá no dia um pouquinho. Então, a gente teve que, claro, além da família estar sendo amparada por advogados, a gente teve que ter esse jogo, né? Esse jogo de persuasão pelos advogados para chegar na família e convencer a família de que retirar o animal naquela situação era a melhor coisa a se fazer. Primeiro lugar, por causa do estado psicológico dela, como ela tem que ser ressocializada, tratada, tanto que a gente está falando disso agora, que é um tratamento que dura muito tempo. Esse tratamento psicológico, não existe uma teoria, né? Um tempo certo de quanto ela vai ter que passar para essa socialização até ficar legal. Então, foi uma negociação difícil, né? Extensa, duas horas e meia. E eu consegui, com bons argumentos e principalmente com esse fundamento da saúde dela, com toda a comissão popular que deu, com as provas irrefutáveis, né? Que eram questões materiais ali das agressões, que não foram uma, duas, foram mais agressões todas documentadas, que a melhor coisa era realmente retirar o animal e seguir dali em diante de forma correta. Eu vou pedir aqui para a nossa querida veterinária, se você soltar a Moana, aqui é cercado, né? Como é que ela se comporta? A Moana, ela fica um pouquinho assustada ainda, então, provavelmente, ela vai ficar aqui pertinho da gente. Se ela for passear, ela vai andar bem devagarzinho. Pode soltar ela, a guia dela? Olha, vamos ver a Moana passeando aqui, Barasa, né? Soltou a guia. Ela anda com você, né? Por favor, dá uma volta aí com a Moana, para saber como é que ela está. Vamos lá, Moana. Dá uma voltinha. Olha só, Barasa. Aí está a Moana, né? Passeando, desfilando. Ó, tá bem. E você vê que ela está com um rabinho entre as pernas, porque ela está com medo, né? Assustada. Bastante assustada ainda, viu? Mas olha só, está bem de saúde, muito bem tratada para você. Pois não, Barasa? Pergunta só para a veterinária aí, por favor, Barasílio. Só uma dúvida. Se é possível, ou se está sendo identificado isso ou não, dessa lesão no fígado, se pode ter sido, por exemplo, de uma agressão, de um chute, alguma coisa, ou se não dá para saber isso ainda? Na verdade, a gente não tem como ter 100% de certeza. Existe um dos vídeos que realmente é colocado alguma coisa na boca dela, obrigando ela a ingerir, mas a gente não sabe o que era. É estranho que um animal de 10 meses já tenha essas alterações hepáticas, e a gente não tem como saber se ela tinha contato com produto de limpeza, com alguns produtos químicos. Isso a gente nunca vai conseguir determinar por exames específicos. Mas realmente o exame hepático dela a gente está tratando, e a gente vai repetir daqui a um mês para ver se isso já melhorou. Mas uma coisa que eu fiquei chocado, o Felipe até falou para mim, o Felipe Beccari, que ela estava comendo a guia, a própria guia. Isso, exatamente. A gente acha pedaços de guia nas fezes dela, muitas vezes, e não são guias que ela tem contato hoje, porque hoje ela já não destrói mais nada, né? Então, assim, ela comia a guia, ela comia o sofá na casa da antiga tutora, e aí ela acaba saindo isso nas fezes dela. Mas, assim, hoje ela não come absolutamente nada. Hoje que ela tem brinquedo, tem enriquecimento ambiental, ela tem realmente a atenção que ela precisa, ela parou de destruir tudo, mostrando mais uma vez a falha dos antigos tutores. Bobada. Perfeito. Felipe Beccari, para quem maltrata um bicho de estimação, qual a pena? A gente tem a pena de reclusão hoje, até cinco anos, né? Isso foi reformado no passado. Ainda é uma pena muito longe do que a gente imagina, até por benéficis da lei, né? Que acaba favorecendo, doutor, aquela sensação de punidade, que a gente, se não é uma situação de flagrante, a pessoa não fica presa, que sabe quando ainda é condenada, não fica presa. Então, é uma pena muito branda. A gente está em processo aí social, né? A gente está num processo de mudança com as redes sociais, para brigar com isso, para aumentar isso. E a gente vai lutar sempre, essa é a nossa bandeira. Mas a gente fica feliz que, com esse exemplo, pelo menos a gente consegue dar vazão a essa luta, e mostrar para as pessoas que os direitos dos animais têm que ser reconhecidos. E a gente está aqui para isso, único e exclusivamente para isso. Você já tem aí informação se a Moana vai ser colocada para adoção futuramente ou não? Baraza, eu vou trazer essa informação para você, né? Já, já. Felipe vai informar para a gente isso. Mas, olha, a Moana precisa muito de carinho, né? Eu sei que muita gente que viu aquele vídeo lá, né? Infeliz, aquelas agressões, queria fazer isso aqui, ó. Dar um abraço na Moana, dar o carinho que ela precisa. Em nome de todo mundo, viu, Moana, que está assistindo, o nosso carinho para você, viu? Parece que ela entende muito bem, viu, Baraza? Entende sim, né? Ela sabe que quem gosta dela, né? E todo esse pessoal aqui ama a Moana. Sobre a adoção, Baraza, o Felipe Beccari vai responder, mas, olha, aquelas criaturinhas ali estão todas também aguardando a adoção, né? São animais abandonados, né? Aqui tem cerca de 600, mais de 600 cachorros, né? À procura de um lar. Felipe, a Moana, ela está em processo de adoção, vai ser adotada? O que você pode dizer sobre isso? Ela ainda não está em processo de adoção, ela está em processo de recuperação, como a gente já disse aqui com detalhes. Então, até porque existe um empecilho legal, que enquanto durar o processo judicial sobre esse ato, ela não pode ser doada para outra família. Claro que depois, isso encerrando, isso findando, a gente vai fazer a adoção responsável para ela. A gente tem todo um critério de adoção, né? Foram muitas pessoas que quiseram, que falaram, eu quero adotar, várias famílias querendo dar amor para ela. A gente torce para que esse mesmo amor se estenda a tantos esses animais que a gente tem aqui, tantos outros lugares, abrigos aí lotados de animais. Mas, com relação a ela, claro, vai passar essa família por uma entrevista, por um processo de seleção muito rigoroso, com um termo de responsabilidade, que é o que fundamenta a adoção responsável, que é tudo que a gente trabalha, é o final de cada história de um resgate de um animal. Então, após esse processo judicial, ela vai sim ganhar uma família, se Deus quiser. A Moana, praticamente, ela está convivendo com você, né? Isso, a gente optou, a gente sempre julga cada caso para um lugar, porque a gente tem que levar em consideração a parte psicológica dela, como era um animal que já era acostumado numa residência, já era acostumado com uma família, a gente optou por deixar ela em lar temporário lá na minha casa. Esse foi o caso de alegria, um final feliz. É isso aí. Moana resgatada, está bem. Você que é do Sorocaba, aqui está a Moana, Barazzo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Abertura